Eu quero é bunda Se tem um bunda é pra rolar no chão Esse atributo que mamãe me deu Pega esse grave que te faz tremer Te deixa louco e te faz descer Vira pra lá e vai descendo Chega pra cá e vem quicando Vai contraindo onde tá pedindo Chega pra cá, vem pra quebrar Eu quero é bunda Eu quero é bunda, meu bem Olha essa bunda Mexa essa bunda, neném Eu quero é bunda Eu quero é bunda, meu bem Olha essa bunda Mexa essa bunda, neném Me gusta, me gusta, disto, hilário E guile, bailando, bailando Todo esse ritmo vai contagiando Essa guitarra bem de leve, swingando Se tem um bunda é pra rolar no chão Esse atributo que mamãe me deu Pega esse grave que te faz tremer Te deixa louco e te faz descer Vira pra lá e vai descendo Chega pra cá e vem quicando Vai contraindo onde tá pedindo Chega pra cá, vem pra quebrar Eu quero é bunda Eu quero é bunda Eu quero é bunda, meu bem Olha essa bunda Mexa essa bunda, neném Eu quero é bunda Eu quero ver Eu quero é bunda, meu bem Olha essa bunda Mexa essa bunda, neném Então se liga só Dois pra lá Dois pra cá Vai mexendo essa bunda Que hoje eu quero é bailar Quando ela treme, 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 treme O sentimento verdadeiro vai crescendo no meu peito Eu fico tão contente que nem posso acreditar Quando ela vai descendo, oh mamacita Não posso evitar, eu quero te beijar Se te pego, não te sobro, te encho de mordida Só quero um ponte Ah, guiando o meu culo, romper a cadeira Só quero um ponte Movendo o culo, romper a cadeira Deixa essa bunda, faz quadradinho Que eu te trato com carinho Vai se envolvendo nesse regatom Chega, 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 chega Deixa essa bunda, faz quadradinho Que eu te trato com carinho Vai se envolvendo nesse regatom Movendo o culo, romper a cadeira Ai, que bunda maravilhosa